da nossa parceria com a Estilo Quebrada, então os meninos ali da Estilo Quebrada estão fazendo aí um evento muito bom no dia 12 agora de novembro, que é uma batalha de rap, então é algo bem caro, exatamente, a gente tá querendo aí então divulgar esse evento pro dia 12 de novembro, aí conta com a gente também, exatamente, então pra mais informações aí vão ali no Estilo da Quebrada, que é do lado do Limas Lunch, e falem com o Eduardo, com o Natan, com os meninos ali que vocês vão adquirir o ingresso, quem vai querer batalhar aí vai poder também estar falando com eles, que eles vão dar aí o suporte Adorei